A página do canal no YouTube do Fernando Carlos de Souza, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho vai demonstrar para vocês uma dica simples, mas que ajuda muito no seu dia a dia quando você encontra isto aqui, um interruptor ou uma tomada funda em relação ao espelho ou placa caso você queira preferir. Então, muitas vezes o pedreiro chumba as caixas muito fundas e demais eletricistas iniciantes ou até mesmo os mais experientes costumam se deparar com esta situação aqui. O cliente quer que arruma e você fica, coloca ela, coloca ela. Então, vamos fazer aqui. Veja, a caixa está profunda. Então, o que você tem que fazer? É fácil. Você vai desparafusar o que foi feito, que não está bom para o cliente. Então, vamos tirar isso tudo. Veja que até para tirar não é fácil. Então, vamos tirar a famosa gambiarra do Sr. Zé Armando Gambiarra ou Sr. Faísca. Então, vamos lá. Conferindo, tiramos os parafusos e vamos fazer com que isso se torne viável e atrativo para o cliente. Então, tiramos o interruptor, caixa profunda, ele não para. Então, o que devemos fazer? Normalmente, você tem na sua bolsa de ferramentas ou até mesmo no próprio circuito aqui, você pode tirar um pedaço de um condutor, um e-mail, dois e-mail, sólido ou flexível e com o parafuso, você vai fazer, então, várias voltas no próprio parafuso para que você alcance a necessidade de aperto. Pois bem, feito isso, você irá transpassar o parafuso, então, colocar o seu arranjo técnico que vai ser um espaçador para que funcione normal nesta caixa aqui. Deu para perceber? Você coloca o seu arranjo e depois vai para o aperto do parafuso. A dica é simples, o Mineirinho está contribuindo com vocês aí nessa simplicidade toda. Neste canal muito simples, com imagens muito simples. Não tenho estúdio, não tenho aplicativos e, tampouco, coisas para poder melhorar o vídeo. Mas, com esta simples dica aqui, você vai conseguir resolver o problema, seja ele numa tomada, seja ele no interruptor, quando você se deparar com uma caixa funda, em uma alvenaria que esteja com azulejos ou não, e você vai conseguir resolver de uma forma simples, barata, porque praticamente você não gasta nada, porque o próprio condutor existe na caixa, você pode tirar um pedaço. Normalmente, são quatro voltinhas que você irá dar. Pronto. Aí está, com o serviço top, bem alinhado, o cliente pode ficar satisfeito agora com o teu trabalho. Gostou dessa dica? Deixe aí o seu like. Ajude o Mineirinho a te ajudar. Obrigado. Um abraço do Mineirinho. E aí E aí Obrigado.